Bom dia, flor do dia! Isso me irrita. E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre algumas coisas que me irritam. Algumas coisas meio idiotas me irritam. Isso é normal de pessoas estressadas, ansiosas, obsessivas, compulsivas que moram em cidade grande, tipo eu. Tem um casal que eu encontro todo dia, esse casal está vindo e eu estou indo. Eles são dois japonesinhos baixinhos, pequenininhos, que parecem irmãos. Igual um cara que também eu passo todos os dias na mesma calçada, cada dia ele tá com uma camiseta listrada de uma cor diferente. Estranho. Mas encontrar eles todo dia me irrita, porque eu não posso cumprimentar, porque eu não conheço. Eu não lavo o cabelo todo dia. Todas as vezes que eu não quero lavar, a água não cai assim, retinha, sabe? Sempre tem uma gota torta, assim ó, a água tá caindo assim, aí tem uma gota que cai assim. Eu não quero molhar meu cabelo, inferno! Outra coisa que me irrita é na hora do banho. Quando eu entro, começo a tomar banho e lembro que eu esqueci de pegar a toalha. Só que eu descobri uma coisa, eu grito a palavra mãe três vezes e aparece uma mulher na porta do banheiro com uma toalha. Incrível! Aqui, filha! Como eu falei em um dos vídeos, Curiosidade sobre os Estados Unidos, parte 4, eu falei sobre o Personal Space. É o espaço que você tem em volta de você, que as pessoas não devem invadir. Sabe pessoas que gostam de conversar assim, muito colado com você? Não tem necessidade de encostar nas pessoas, por favor, se afastem. Você pode ir um pouquinho mais pra lá? Obrigada. A pessoa tá conversando com você, em vez de olhar no seu olho, ela fica olhando, sei lá, pro seu cabelo ou assim, alguma coisa aqui na sua roupa. Então aí você começa a tipo, né, passar a mão assim ó, pra saber olhar pra sua roupa. Porque você acha que tem alguma coisa errada pra pessoa tá olhando tanto pra aquele ponto em você, em vez de olhar pro seu olho. Odeio quando eu como alguma coisa na rua e derrubo na roupa e eu tenho que ficar com aquela roupa o dia inteiro. Fico o dia inteiro olhando pra aquela sujeira. Parece que aquela sujeira vai sair da minha roupa e vai me engolir. Ou parece que aquela sujeira vai virar uma mancha enorme e vai manchar minha roupa inteira. As tiazinhas baixinhas, gordinhas, velhinhas, que entram no metrô, elas entram pisoteando o pé de todo mundo e se pendurando na bolsa das pessoas. Se pendurando no braço e puxando sua roupa, tentando arrumar um jeito de se segurar. Tem conta até 10 e deixar a tiazinha se pendurar no meu braço. Quem anda que nem uma lesma ou dirige que nem uma lesma porque tá olhando pra porra do celular. Eu tenho muita vontade de passar por essas pessoas e dar um tapão na porra do celular. Até o celular voar do outro lado da porra da calçada. Quando eu vou sair, tô atrasada, eu estou fazendo a maquiagem do olho e borro 20 vezes e tenho que limpar 20 vezes. Quando eu chego na casa de alguém que tem cachorro e eu estou menstruada e o cachorro vem e fica cheirando o meu c... Aí você sai, o cachorro vem atrás e cola. Que irritante. Homens que sentam com a perna arregaçada, ocupando 5 bancos do metrô ou qualquer lugar que você vá sentar. Qual que é a sua dificuldade? As suas bolas são muito grandes que você não consegue fechar as pernas? Pessoas adultas que gostam de coisas de criança. Vocês me irritam. O ano que vem eu faço 32 anos. Meu aniversário vai ser da Frozen. Quando eu estou numa balada e começo a tocar a minha música favorita, você pode ter o tanquinho que for. Mas não venha conversar comigo na hora que estiver tocando minha música favorita. Muito obrigada. Pessoas que querem mostrar demais, assim, que são intelectuais. Meu, eu vi a mina que casou zoada. Nossa, horrorosa. Aí vocês viram a situação econômica do Brasil atualmente, assim. Tá terrível, gente. Puta, vai ser chato assim na puta que pariu. Bom dia! Tudo bem com você? Dormiu bem? Como você está hoje? Odeio pessoas felizes às 7 horas da manhã. Então, por favor, não façam nenhuma dessas coisas. A não ser que você queira me irritar profundamente. Dê joinha aqui e se inscreva no canal. Tchau! Tchau!